A palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 11 versículos 19 a 27 Naquele tempo muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor se tivesse estado aqui meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim mesmo que morra viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela. Sim Senhor eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Caríssimo irmão, caríssima irmã. Hoje é dia de Santa Marta. Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Dois pontos vêm à tona quando a gente contempla essa grande figura. Em primeiro lugar, a profissão de fé que nós acabamos de ouvir. Creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. É o primeiro credo explícito, bem claro, que reconhece Jesus como o Filho de Deus. Marta, diante da morte do seu irmão, mas com a presença de Jesus, ela é conduzida pelo próprio Senhor a fazer esta profissão de fé. Quando Jesus lhe pergunta, crês isto? E aqui ela se torna mestra para todos nós, porque continuamente o Senhor nos faz a pergunta a respeito da fé. Que possa brotar para viver este Evangelho, também dentro de cada um de nós, esta palavra, eu creio firmemente, creio firmemente, creio com toda a força do meu coração. O outro lado da figura de Marta é a virtude da hospitalidade. Ainda que Jesus em certa ocasião tivesse que equilibrar um pouco este impulso da atividade de Marta, no entanto ela é santa pela fé professada e santa pela virtude da hospitalidade. O próprio Senhor ensinou que tudo o que fizermos aos irmãos, por causa dele, é a ele mesmo que nós fazemos. Que Santa Marta, com o seu exemplo e a sua intercessão, nos ajude a viver como cristãos verdadeiros e discípulos de Jesus. Palavra de vida eterna. 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 Palavra de vida eterna.